Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Muito bem pessoal, tudo bom? Mais um videozinho aqui, Aprenda em Minutos, com o Edu Pomper falando para vocês. E hoje um Aprenda em Minutos muito especial, porque hoje nós vamos de... está na mesa, né? Que o autor e designer e tudo mais do jogo é o Edu Reis aqui do canal. O jogo está em financiamento coletivo e foi entregue agora no fim de agosto. O pessoal deve começar agora, mais ou menos, enquanto estamos falando aqui, primeira semana de setembro, o pessoal já está recebendo os jogos. Estão sendo enviados pelo correio. Muito bem, vamos lá então. O tema do jogo é uma competição de chefes de cozinha, onde estão tentando conseguir ganhar no fim dessa competição, ser o chefe que pontua mais e ser o vencedor da competição. Eu fiz aqui o setup para quatro jogadores, vou explicar para vocês como é que funciona. Cada jogador pega uma bancada de uma cor e depois escolhe um personagem. Aqui eu combinei as cores das bancadas com os personagens, mas não é necessário. Tu pode, no tanto faz isso, mais para o estético que eu botei aqui, mas tu pode misturar aqui. Tu pode botar um personagem azul na bancada verde, não tem problema nenhum. Além disso, cada personagem tem uma habilidade, que eu vou falar depois um pouco para vocês, mas todas as habilidades dos personagens estão descritas atrás deles, explica direitinho o que faz cada um. Além disso, o que mais que a gente tem aqui? Nós abrimos as receitas, tá? A quantidade de receitas é igual ao dobro de jogadores, então aqui uma parte de quatro, oito receitas. Outra coisa, na parte de trás aqui a gente tem para três jogadores, a gente vai ter só três bancadas, né? E tudo mais. Aqui a pontuação, as fichas de tempero, as outras cartas de receitas para as outras rodadas, prêmio saudável que é dado ao final do jogo e, além disso, cada jogador recebe dois marcadores. Um marcador vai ser para somar aqui o quanto saboroso é o seu prato e o outro é o marcador de pontos de vitória, né? Que vai sendo marcados ali, tá? Além disso, a gente pega o baralho aqui de ingredientes, tá? Nesse baralho tem alguns tipos de ingredientes que vão ser utilizados para fazer as receitas, né? Então nós temos aqui hortaliça, grão, carne de frango, carne vermelha, o feijão mágico que é um coringa, tá? E aqui também o derivado animal, tá? Muito bem. Se bota aqui e se abre duas cartas, uma de cada lado, tá? E aí, esse é o setup do jogo. E aí já está pronto para começar. Tem o marcador aqui de primeiro jogador, botei a Suki aqui como primeira jogadora, tá? E aí o que acontece? Ah, só para lembrar, tá? Eu estou falando da versão base. Na versão base vem um total de oito personagens, tá? São mais esses quatro aqui. Quem pegou as expansões ou comprar com as expansões, nós temos além desses oito mais quinze personagens. Tem a... aqui vai ter temperinho que é alho. Vai ter as cartas derivadas de peixe, tá? Carne de peixe. Vão ter outras receitas que vão peixe. E assim vai, tá? Muito bem. Como é que se dá o jogo? Primeira fase é a fase de coleta. O que acontece? Cada jogador vai receber uma carta do topo desse baralho. Então, ela recebe um, recebe um, recebe um e recebe um. Pronto. Começando pelo primeiro jogador, ele vai olhar, né? Essas cartas ficam escondidas. E o que acontece? Eles vão tentar montar uma dessas receitas. Ele vai olhar a receita que ele quer e vai olhar. E aqui em cima da carta, ó, diz o quanto saboroso é esse ingrediente. Então, a batata é sabor 4, né? Então, é bom. Então, tentar fazer alguma coisa com batata seria interessante para ele. Então, o que o jogador 1 vai fazer? Ele vai escolher uma carta ou daqui, uma dessas duas abertas, ou uma aqui. Vamos dizer que ela pega, ela abre, pega essa aqui. Ela já abre uma próxima carta. E o próximo jogador aqui vai fazer isso também. Ele vai escolher uma carta para ele. Ah, como ele achou que esses dois são ruins, ele vai comprar uma aqui. O próximo jogador vai fazer o quê? Daqui a pouco ele quer o Coringa. Aí o próximo abre aqui. Certo? E aí, por último, o que esse cara aqui vai fazer? Ele vai também comprar uma. Vamos dizer que ele compra a carne aqui. Quando chega nessa fase, o último jogador pegou, tem uma regra que é o seguinte. Tu pode descartar todas as cartas que estiverem abertas. Como só tem uma, tu vai descartar uma. Se ele tivesse pegado daqui e tivesse duas, tu descartava as duas. Então, descartamos essa carta e abrimos duas novas. Ó, aí vem uma coisa bacana aí. Então, vamos dizer que esse cara aqui, ele vai olhar a mão dele, vai pensar, vai pegar essa abóbora aqui. Vai abrir outro. Aí aqui lá, a Mayra, Mayra, vai pegar aquele aqui. Depois a Mira lá vai pegar esses grãos. E assim vai indo. Isso é feito três vezes, tá? Até, ó, chegou lá. Vou descartar essa aqui, vou abrir novas duas. Até que cada um tenha coletado três cartas, mas aqui ganhou. Então, nessa fase, cada um ganha quatro cartas, tá? Então, vamos dizer que esse aqui vai pegar uma fechada. Essa daqui pega esse, abre outro. Ela pega esse aqui, abre outro. E aí, esse cara. Pronto. Cada um ficou com quatro cartas, certo? Então, tá aqui, ó. Essas aqui são as quatro cartas do primeiro jogador. Agora, o que que acontece? Agora vem a fase, né? Vamos descartar já isso aqui. Dá pra deixar aqui. Vem a fase de preparo. O que que acontece? É o momento em que os chefes vão preparar as suas receitas. Como é que isso acontece? Começando pelo primeiro jogador, ele vai pegar suas cartas, vai olhar pras receitas, e cada receita diz os ingredientes que ela precisa. Vou pegar esse aqui, por exemplo, ó. Precisa de duas hortaliças e um derivado animal. Vamos dizer que ela quer fazer isso. Ela vai pegar e vai mostrar as cartas dela. Ó, eu tenho aqui, ó. Duas hortaliças e um derivado animal. Somando isso, nós temos aqui 5 mais 4, 9, mais 2, 11. Então, ele tem 11 de sabor. Ele vai pegar a fichinha dele de sabor e vai botar no 11. Quer dizer que o prato dele é 11, tem 11 pontos de sabor. Vai descartar aqui e vai deixar isso aqui perto dele. Não vai encaixar ainda no fogão dele. E descarta as cartas e ainda sobrou uma na mão. Uma coisa que pode acontecer agora é o seguinte. Vamos supor que ela não tinha, por exemplo, uma das hortaliças. Ela tinha duas e ela só tinha uma. O que ela pode fazer? Ela pode usar a bancada dela. Na bancada dela, ela pode descartar cartas para conseguir carne, grãos ou derivados animais com essa pontuação aqui da cartinha dela. A hortaliça, ela não precisa descartar. Então, automaticamente, ela poderia pegar uma hortaliça de sabor mais 1, que não é muito forte, mas daqui a pouco você não tem o ingrediente para conseguir garantir que você vai fazer. Você faz isso. Se ela quisesse uma carne, ela teria que descartar uma carta qualquer. Não precisa ser uma carta de carne. E ganharia uma carne mais 2. Ou ainda, se ela quiser, ela pode usar a bancada dos adversários. Por exemplo, a Mayra aqui tem uma hortaliça mais 3. A Mayra não precisa descartar, mas ela sim. O que ela faz? Ela pega e dá uma carta qualquer para o adversário e usa. Vou usar essa hortaliça aqui mais 3. O adversário não pode se negar. Então, ao invés de ter mais 1, teria mais 3 de sabor nesse ingrediente dela. Então, você pode usar os ingredientes de todos. Certo? Então, cada um vai fazer a sua receita. Aí, vamos botar aqui só para simular que esse aqui conseguiu 13 de sabor, esse aqui conseguiu 9 de sabor e esse aqui ficou com 12 de sabor. Ah, uma coisa que eu esqueci. Está vendo que aqui embaixo está escrito couve? Algumas receitas têm nomes embaixo. O que acontece? Se a Suki tivesse usado a couve para fazer a receita dela, que não foi o caso, ela usou batata e rabanete, ela ganharia imediatamente 2 pontos de vitória extra. Então, ela poderia pegar aqui e botar aqui o seu marcador, opa, assim mesmo, nos 2 pontos de vitória. Mas não foi o caso. Muito bem. Passado isso, a gente vai ver quem foi o mais saboroso aqui. O mais saboroso foi o azul. Aquele, o jogador que fez o prato mais saboroso, ele mais diretamente ganha 3 pontos de vitória. Então, o azulzinho ali já iria para o 3. Certo? Muito bem. Agora, vem a parte de temperar os seus pratos. Como é que funciona a parte de tempero, tá? Vamos dizer que cada um aqui, vamos dizer que essa aqui pegou essa, esse aqui pegou essa e esse aqui pegou essa, tá? Vamos deixar uma carta só para cada. Vamos dizer que ela aqui pagou uma carta para ele. E descartou as outras 2. E esse aqui usou 3 cartas e ficou com 2. Tá? Muito bem. As receitas não são encaixadas ainda. Vem a parte de temperar. Como é que funciona a parte de tempero? Isso aqui já pode ser descartado, porque vai ser descartado no fim da rodada, para abrir novas para a próxima rodada. Vamos pegar essas fichinhas de tempero. O primeiro jogador vai pegar elas. E vai fazer o seguinte, ó. Vai balançar elas e vai abrir. Saiu bastante sal aqui. Tá? E aí o que acontece? Cada jogador vai fazer o seguinte. Na sua vez, o primeiro jogador, ele vai escolher um desses temperos. O que acontece? Aqui na bancada diz, ó. Se ela conseguir um desse temperinho, ela ganha 1 ponto. Se ela conseguir um sal e uma cebola, ela ganha 3. Se ela conseguir duas pimentas e um daquele ali, ela também ganha 5 pontos. Ela pode usar até, ela pode fazer mais de um desses, só que ela só pode usar o ingrediente em cada um deles. Não pode, por exemplo, usar esse aqui para fazer essa e essa pontuação. Então o açúcar, ela está olhando para aqui. Ela precisa de pimenta e precisa também desse outro aqui. O que ela vai fazer? Ela vai pegar primeiro esse aqui para ela. Repara que do outro lado, ó, tem outra pimenta. Tu sempre pode olhar o teu do outro lado depois que tu pegou para saber o que tem. Por quê? Depois tu pode descartar cartas para virar isso aqui. A maia, ela precisa de cebola e sal. Tem bastante sal, então ela vai pegar uma cebola aqui, certo? A mira, a mira está ruim para ela. Ela vai pegar e vai garantir uma pimenta, tá? Aí depois o Paco, o que o Paco vai pegar? Ele precisa de sal, precisa de pimenta. Ele vai pegar uma pimenta, porque é o seguinte, ó. Foi nesse sentido, vai voltar nesse. Então o Paco vai jogar duas vezes seguidas. Ele vai pegar e vai comprar aqui de novo, ó. Ele vai comprar agora um sal. E aí vai para o próximo lá. Ela vai pegar... Ela vai garantir o quê? Ela vai garantir um sal para ela. Vai garantir um sal? Talvez. Aqui, cebola e sal. Ela vai garantir a cebola. Esse daqui precisa também de pimenta. Ele vai pegar uma pimenta. E de novo, agora vai nesse sentido. Ele vai pegar o outro de novo. Ele vai pegar um sal. Sobrou só sal. Cada um pega um sal para si, tá? Aí cada jogador vai ver o que fez. Por exemplo, esse aqui, ó. Em princípio, ele só fez um ponto, tá? Aí ele poderia olhar aqui embaixo, ó. Ah, aqui tem uma pimenta. Então o que ele pode fazer, ó? Ele pode pegar esse sal. Ele descarta uma carta. E ele vira o sal para pimenta. O que acontece? Ele tem duas pimentas e uma erva. Ele vai ganhar cinco pontos. Então ele vai lá e marca cinco pontos. E cada jogador faz isso também, tá? Cada um faz. Então olha a sua combinação. Aqui também, ó. Conseguiu cinco pontos. Aqui não, né? Conseguiu três pontos aqui. Talvez desse para virar alguma coisa, para conseguir algo a mais. Mas não, ficou ruim mesmo, tá? Então ficou só com três pontos. E aqui ele conseguiu cinco pontos também, tá? Muito bem. Marcaram-se essa pontuação. Vem a parte agora de encaixar a receita. O que ele vai fazer para encaixar a receita? A receita tem bordinhas aqui, tá? Que eu não me preocupei nisso na hora que eu escolhi ela. O que essas bordinhas tem? Eu tenho que tentar encaixar a borda colorida com borda colorida, né? No caso aqui, eu acho que eu peguei uma coisa bem ruim para ele. Porque no final do jogo, cada encaixezinho desse aqui, ó, vale um ponto, tá? Então toda vez que você encaixar uma cor com ela mesmo, vale um ponto. Tanto na parte interna como na parte externa. Esse aqui, por exemplo, para ele é bem ruim, né? Só encaixa um. Não consigo encaixar dois nunca, né? Escolhi mal. Mas tudo bem. Então ele vai encaixar. Só que tem um detalhe. Repara que aqui, ó, ainda tem um símbolo, ó. O que é esse símbolo aqui? Se ele usar uma erva e uma pimenta nessa receita, quando ele fez essa receita, ele ganha uma carta extra. Então se ele encaixar essa receita aqui, ó, fazendo só um ponto, como ele tem aqui uma erva e uma pimenta, ele vai ganhar uma carta extra. Certo? Muito bem. Então todo mundo encaixa e faz isso. E começa a próxima rodada. Detalhe, o jogador que tiver o prato mais saboroso, no caso o azul, vai ganhar uma carta. E o jogador que tiver o prato menos saboroso tem que descartar uma carta. Então, por exemplo, isso já poderia ter sido feito antes. Nesse caso, a Mayra ganharia uma carta e a Mira teria que descartar uma, porque ela foi a menos saborosa e a Mayra foi a mais saborosa. Então pronto, se encaixou aqui. É isso, termina a rodada aqui. O que se faz para preparar a próxima rodada? Se limpa esses marcadores aqui. Nós abrimos, todo mundo descarta os tokens de tempero. Depois, se cada um está com suas cartas, se pega todas as cartas que foram descartadas. Isso que é legal do jogo. Toda rodada você vai pegar todas as cartas que foram descartadas. Vai embaralhar aqui de novo, né? Vai embaralhar direito, não como eu estou fazendo aqui. E vai entregar uma carta para cada um. Vai abrir duas cartas e vai começar uma nova rodada. Feito isso, o que acontece? O jogo de quatro jogadores vai ter quatro rodadas. Um jogo de três jogadores vai ter três rodadas. E o de dois jogadores também vai ter quatro rodadas. Dois jogadores também usam esse lado aqui do tabuleiro. O jogo vai assim, então. Essas são as fases. Coleta, preparo, tempero e depois a apresentação do prato, né? Que é encaixar ele aqui. Cuidando todos os bônus. E aí depois a gente vai para... Acabou a última fase. A gente vai para a fase de pontuação que eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona a pontuação. Muito bem, pessoal. Como é que funciona a pontuação do jogo? Depois de dada todas as rodadas do jogo, né? Dependendo da quantidade de jogadores. Vai se pontuar as seguintes coisas no jogo. A primeira é a apresentação. O que é a apresentação? A gente vai olhar aqui na bancada de cada um. E vai ver todos os lugares que se consigam encaixar as cores iguais, né? Então, esse exemplo aqui da Suki, o que ela encaixou? Ela encaixou aqui amarelo com amarelo, roxo com roxo. Então, uma, duas, aqui três, aqui não. Quatro, cinco, seis, sete. E aqui dentro só uma, oito. Então, ela já marcaria mais oito pontos. 33 com oito, 41. Depois disso, a gente vai ver quem é o prêmio saudável. Como é que é o prêmio saudável? A gente vai contar a quantidade de grãos e hortaliça nas receitas. Aqui seria uma, duas, três, quatro de todos os jogadores, tá? Aquele que tiver mais hortaliças ganha o prêmio saudável, que dá mais cinco pontos, tá? Depois disso, vem o não desperdício. O que que é? O jogador vai pegar as cartas que tinha na mão. Vamos pensar que essa aqui é a Suki, tá? Ela tinha essas cartas na mão. O que acontece? Tu vai somar os valores. Aqui tem seis. Seis, ele vai dividir por cinco. Seis por cinco dá um, né? Que seria isso aqui. Então, tu vai pegar e descartar essas cartas e ela ganha mais um ponto aqui, tá? E depois, né? A gente vai contar os pontos dos pratos aqui, né? No caso, tem um prato dez. Dois noves aqui, né? Então, esse aqui dá dezoito. Com dez, vinte e oito. Com sete, trinta e cinco, né? Então, tu vai somar mais trinta e cinco aqui, vai dar setenta e sete, né? Então, tu vai virar a fichinha aqui pra dar mais cinquenta. Cinquenta mais vinte e sete, setenta e sete. E aí, todos os jogadores fazem isso, tá? Em caso de empate, tá? As regras de empate estão no manual e aí a quantidade de cartas vence o maior número da pontuação das cartas restantes, tá? Se ainda tiver empatado, é a quantidade de cartas na mão, daí. Depois, ainda, a maior pontuação de apresentação, que é aquilo ali. E se ainda tiver empatado, vai ser aquele que tiver a soma das estrelas dos pratos. E se ainda tiver empatado, bom, aí joga de novo pra desempatar, né? Porque o critério de desempate são bastantes. Então tá, pessoal, tá aí. Tá na mesa as regras explicadas, pontuação, jogo bem bacana, bem simples. Já tá chegando nas lojas aí a versão, né? Aí tem essa aqui, que foi a versão básica. Depois aí a gente faz mais vídeos falando dos extras do jogo. Valeu, um abraço.